Hoje eu tô muito feliz, o banco aprovou o que eu vou contar hoje pra vocês, meus amigos. Salve, salve, família Gnobre! E hoje eu tô aqui começando mais um videozinho pra vocês e como que vocês estão? Aí, do outro lado da telinha! Eu já venho comentando aqui há um tempo que eu queria comprar uma casa e hoje, finalmente, eu vou realizar o meu grande sonho de ter a minha casa própria, meus lindos. Isso mesmo, acho que é o sonho de todo brasileiro, o sonho de todo mundo mesmo, é ter a sua casa própria, o seu carrinho e hoje eu vou dar o play nessa grande jornada da minha vida. Pra você que não me conhece e caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, prazer! Eu sou o Guilherme, tenho atualmente 23 anos, esse mês de agosto eu vou fazer 24 aninhos e eu me decidi me presentear com muitos e muitos presentes e esse mês eu vou comprar a minha primeira casa própria, meus amigos. Não é clickbait, não é nada, é verdadeiro, rapaziada. Mas, Gui, como assim você vai comprar a sua casa própria e vai deixar de morar na mansão antes? Jamais, meus amigos! Eu nunca vou deixar de morar com os meus amigos! Eu amo essa casa aqui de montão mesmo, rapaziada! A energia que tem aqui mora eu, o Renato, o Léo, o Renan, o Thiago, a Dani e mora muita gente aqui, mano! Todo dia tem uma galera aqui com a gente e eu amo demais! Eles são a minha família, de verdade mesmo! Na minha vida inteira, pessoal, eu já passei por várias e várias fases. Eu, quando nasci, eu cresci numa casinha de madeira, que foi até os meus 12 anos e lá eu morava com a minha família, rapaziada, uma casa bem, bem, bem precária tipo, as paredes estavam abertas, telhado caindo, ah, quando chovia, chovia mais dentro da casa do que fora e depois de muitos anos morando numa casa de madeira com meus irmãos, com a minha família Deus abençoou a minha mãezinha e ela conseguiu um apartamento MRV Minha Casa Minha Vida e a gente foi morar pra lá, galera! E eu fui passando, galera, por diversas e diversas fases da minha vida e quando eu completei 18 anos, eu saí de casa e fui morar com os meus amigos na primeira casa de gravação! Foi uma fase muito boa, depois a gente foi pra outras e outras casas Teve a Casa do Lago, mano, que foi a maior casa que a gente já teve de todos os tempos que a gente literalmente morava no Lago de Londrina e meus amigos, durante todo esse tempo, eu sempre imaginei ter o meu cantinho um pedacinho na terra que eu falo, mano, isso aqui é meu e ninguém me tira, tá ligado? E desde muito cedo, pessoal, eu sempre ouvia o meu pai e a minha mãe falando, né? Como é bom ter uma casa própria, que era o sonho deles e hoje a minha mãezinha ganhou uma casa de presente do meu irmão Eu tô batalhando muito, mano, pra um dia eu poder dar um presente dar uma casa de presente pro meu pai Só que hoje, consegui, rapaziada, durante muito tempo eu juntei um dinheirinho, fui conversando com os bancos fui ajeitando ali, fui ajeitando aqui e hoje a gente vai começar a nossa saga da nossa casa nova Esse aqui é o meu quarto, rapaziada Ele tem tudo que eu gosto, mano Tem uma televisão legal, tem o meu setup gamer Tem videogame, tem computador, tem uma cama, tem closet Tem, além do mais, uma sacada linda demais E agora, pessoal, chega o grande momento Se eu vou comprar uma casa ou se eu vou comprar um apartamento Um apartamento, eu sei que se eu comprar, rapaziada eu posso viajar, eu posso ficar um ano fora do Brasil que quando eu chegar, tudo vai estar lá no jeitinho Mas se eu comprar uma casa, pode ser que quando eu chegar, tem até gente fazendo churrasco que os bandidos já roubou tudo tá fazendo churrasco, tá curtindo na minha casa tá fazendo tudo que for, tá ligado? Quando eu comecei a pensar nessa decisão da minha vida, pessoal de ter a minha própria casa eu comecei a chorar muito porque nunca passou na minha cabeça desde quando eu era adolescente desde quando eu comecei a ter um pouco mais de ambição eu nunca imaginei que eu teria a minha própria casa era uma coisa tão impossível tão longe que eu falava mano, é só tipo, a galera eu vou sempre morar de aluguel vai ser assim pra sempre mas não, galera eu criei um objetivo na minha vida eu fui lá, batalhei, conquistei e hoje, galera, eu tenho um dinheirinho pra poder comprar a minha casa própria tudo isso eu vou levar vocês pra vocês verem esse processo porque eu tô fazendo 24 anos esse mês e eu sei que muita gente, mano, tem quase a mesma idade que eu ou é mais nova e se inspira no que eu faço, tá ligado? então eu vou levar vocês nessa nova trajetória da minha vida, tá ligado? que é comprar a minha própria casa eu não vou deixar de morar com meus amigos eu quero levar todo mundo lá eu quero que vocês conheçam eu quero fazer tudo, 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 tudo mas é muito bom saber que eu vou ter um cantinho, tá ligado? um pezinho certinho, tá ligado? que se acontecer qualquer coisa, mano eu vou pra minha casa, deito na minha cama choro se for precisar conquista, tá ligado? e sempre que eu tenho uma conquista nova eu quero poder contar pra minha família que são os meus amigos, pessoal então, primeiramente, eu contei tudo isso aqui pra vocês vocês estão sabendo isso de primeira mão de verdade mesmo então deixa aquele like e se inscreve no canal pra vocês acompanharem essa nova trajetória da minha vida e agora eu vou contar pros meus amigos que eu vou finalmente comprar a minha casa própria eu vou comprar a minha casa própria tem pessoas aqui da casa que já tem os seus lugares já tem casa, já tem apartamento mas eu tô sendo quase um dos últimos mas tô muito feliz com essa minha decisão, galera que deu certo porque, mano, eu sempre fui muito certinho, rapaziada eu nunca fiquei devendo ninguém eu nunca financei nada eu sempre comprei as coisas, mano tipo, do jeitinho certinho pra não ter dor de cabeça, tá ligado? e hoje eu vou tomar essa decisão que é muito importante e meus amigos têm que ter essa alegria junto comigo, mano eu quero compartilhar essa felicidade que eu tô e de verdade tô muito feliz, galera tô muito feliz que agora Guizinho vai ter a sua própria casa, rapaziada a minha sua própria casa eu vou ter minha própria casinha meu próprio cantinho e vocês vão estar junto comigo pra me ajudar a escolher essa nova etapa da nossa vida tá bom? vai ser um cantinho eu vou fazer como se fosse um estúdio pra mim, mano vai ser um estúdio pra eu fazer as minhas lives pra me deixar as minhas bagunças pra quando eu quiser tirar um tempinho eu vou pra lá até porque, galera o meu quarto tem de tudo que eu preciso tem tudo todo dia eu tô aqui com meus amigos trocando ideia conversando jogando videogame jogando computador então essa casa vai ser só um ar novo pra eu trazer novas ideias pra mim e pra vocês agora meus amigos estão aqui comigo e eu vou contar agora uma grande novidade pra mim e pra vocês que, mano, eu tô muito feliz de verdade mesmo tô muito feliz e é o seguinte, rapaziada a gente já mora junto há quanto tempo? eu e o Renan já estamos há 6 anos há uns 5 anos 5 ou 6 anos por aí já eu e você estamos há 27 e é o seguinte 6 anos que a gente mora juntinho eu e vocês mora juntinho há 6 anos eu conheço você desde quando você tinha um monte de espinha na cara e cabelo amarelo ah, mudou muita coisa não mas é o seguinte hoje eu tenho uma novidade sempre que a gente tem uma novidade boa a gente conta pra gente se quer compartilhar a nossa alegria e hoje, esse mês eu vou fazer 24 aninhos boa eu vou me presentear com uma coisa muito legal e esse processo eu vou precisar muito da sua ajuda, Dani porque é o seguinte eu vou comprar a minha casa própria esse mês esse mês eu vou comprar a minha própria casa não, de verdade, mano agora eu tô muito feliz que deu certo você vai ter um lugar pra chamar de seu tipo isso eu vou fazer como se fosse um estúdio eu amo essa casa eu gosto disso aqui eu gosto quando de noite eu e o Léo ficam até altas horas de madrugada conversando, trocando ideias jogando videogame eu adoro isso também você ouve o barulho, né? e eu gosto daqui e eu sempre pensei mano, eu queria um estúdio pra eu poder fazer minhas lives deixar minhas bagunças porque eu sou o único da casa que tem um quartinho de gravação aqui o Léo tem mas compartilhado ainda eu uma casa tá ligado? nossa, duas bagunças e eu fiquei pensando ó, a Dani mesmo você tem alguns imóveis você já tem alguns terrenos, né? a Dani já tem o terreno o Renan ele já pensa no futuro tem um terreninho também o Léo, mano é um cara que eu sempre me inspirei o Léozinho tem apartamentozinho agora tem o seu próprio investimento tipo, qualquer coisa que dá o porquê que eu sempre quis ter uma casa acho que é o sonho de todo mundo de todo brasileiro é ter sua casa tipo assim, mano imagina deu tudo ruim foi demitido do emprego terminou com a mulher tá chateado tem um teto, né, mano? você tem um teto ninguém te expulsa ninguém te expulsa e é seu pra sempre e é o seguinte eu tenho um dinheirinho é o sonho, não tem como sair do aluguel você vai comprar na planta ou você vai comprar já pronto? não, eu vou comprar já pronto pra eu poder já entrar já uma casa mesmo, um apartamento é o seguinte, ó eu tenho uma condição hoje aqui no banco tipo, eu vou financiar vou financiar? não tem problema eu vou falar aqui vou financiar e tem como ou ser uma casa ou ser um apartamento e eu pensei aqui como a gente viaja muito se eu ter uma casa eu acho que quando eu voltar vai ter uma família lá morando vai ter uma galera e um apartamento tem condomínio ninguém entra fechadinho tipo assim, então eu tô muito indeciso eu quero muito que a galera comentem se eu pego uma casa ou um apartamento porque eu já tenho uma casa eu já tenho uma casa posso falar por mim eu já morei nos dois em questão de viagem agora esse ano que eu viajo muito eu chego na minha casa se eu sair e deixei tudo limpo eu volto até o Amazonas porque choveu, molhou, ventou é muito aberto na casa é muito aberto agora no apartamento você entra do jeito que você deixou tem tacto isso é verdade eu adoro isso então, mano, eu vim aqui contar essa novidade pra vocês de verdade mesmo porque vocês estão aqui comigo desde sempre desde sempre mesmo boa, bebê é uma nova etapa da minha vida e eu já tô falando eu não vou sair daqui jamais é um estúdio é pra mim ficar lá só pra deixar bagunça os bagulho de fora é tipo, igual você comprou um apartamento pra ficar pronto daqui a três anos sim tipo assim, vai ficar aqui maimão com maior cota então deixa ela construindo e eu vou falar, rapaziada um spoilerzinho aí quem sabe esse ano eu não compro minha casa e a gente não troca de casa também imagina imagina é essa casa? é essa casa aqui, imagina eu só saio dessa casa aqui se for pra casar aqui junto com a Dani ô, Grônia ô, Grônia ô, Thiago eu fico feliz com essas notícias vai demorar um pouco vai demorar? talvez é no final do ano obrigado de verdade que você está aqui parabéns nesse momento, mano de verdade mesmo cadê o Renato? eu vou contar pro meu irmãozinho vou contar pro meu irmãozinho mano, que isso é uma novidade muito boa é seguinte, meu lindo ó esse mês meu aniversáriozinho dia 24, pô é verdade é verdade e é o seguinte todo esse tempo que a gente mora a gente mora junto já, tipo assim de casa há 6 anos já desde 2018 nós moramos juntos o que você quer? eu não quero nada hoje eu vou contar uma novidade que eu vou realizar esse mês aqui eu vou sair do aluguel mas vou ficar no aluguel porque eu vou comprar eu tenho certeza que eu vou fazer uma troca justa ó, ó deixa eu contar a minha novidade do que vocês falam de narguilha eu não queria mesmo esse mês eu vou comprar a minha própria casa sério? minha primeira casa própria vai ser esse mês de verdade não, não, não é o estúdio pra me deixar as bagulhas que nem você tem você tem alguns estúdios perdidos por Londres você deixa as bagunças aqui investimento uns carros ali é investimento porque depois de um tempo ó, eu já falei aqui eu tenho uma casa que é essa casa aqui e eu não vou deixar de morar com vocês e um apartamento eu sei que se eu viajar tudo vai estar lá não vai ter uma família morando no meu apartamento tá ligado? é, vai seguro então, tipo assim eu fiquei me esperando muito em você porque quando a gente morava com os pais você já tinha um terreno que é onde é a casa da mãe e sempre foi o meu sonho ter a minha casa própria tá ligado? acho que é o sonho de todo mundo todo brasileiro é ter a sua casa própria e hoje eu tô muito feliz que isso vai se realizar vou dar início, galera nessa busca vai ser uma corriguia tremenda então, de verdade se inscreve nesse canal pra você acompanhar toda essa trajetória e Dani a R3 vai ter que tá comigo a R3D vai ter que tá comigo ó, eu quero te ajudar a decorar nossa, a nossa casa terminada ela tá quase terminando e tá chegando nesse momento então, assim eu vou você vai estar nesse processo muito comigo muito, 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 muito mesmo tá? Rê agora, pai já já vocês vão conhecer minha casa nova esse mês ainda vocês vão conhecer esse mês vocês vão conhecer minha casa nova seguinte, rapaziada se você curtiu dessa notícia nova tudo isso que vai acontecer deixa seu like de verdade mesmo porque é uma nova etapa da minha vida tá ligado? ó, cara olha quem tá chegando aí cara meu novo contratado da Growth o que você tá fazendo? seguinte, Thiagão tem uma notícia legal diga-me pra contar aqui você tá com quantos anos, Chiti? 34 34 eu vou fazer 24 esse ano a gente tem 10 anos de diferença bastante mas, quando eu te conheci você tinha uma coisa que eu não tinha era meu sonho o que? você já tinha sua casa própria não tinha? você já tinha tinha minha casinha pagando ali e esse mês que eu vou fazer 24 anos eu vou comprar minha primeira casa própria Thiagão mentira? eu vou comprar o que? é a minha primeira com 24 aninho 24 aninho postezinho na garagem eu vou comprar minha primeira casa mano tá vendo, galera? vocês tem que ter acesso ao curso do YouTube irmão acesso ao curso do Thiago que ele vai ensinar a vocês como viver do YouTube de verdade é de verdade esse mês vocês já vão entrar na minha casa nova sério mesmo? eu tô tipo assim o dinheiro tá aqui o banco já aprovou e falou é só escolher a casa é casa casa ou apartamento? tem dois tipos ou tipo assim eu já tenho uma casa tem outra casa imagina eu vou aparecer daqui um mês lá não vai ter mais nada vai estar alguém morando na casa é um apartamento é muito mais seguro pra gente que viaja pra gente que tá em todo lugar mas eu vou visitar casas e apartamentos e se eu me encantar pra uma casa eu vou muito pela casa porque o meu sonho é ter casa a casa é por causa dos carros é por causa dos carros a gente chega eu não consigo pensar em ter um apartamento por conta dos carros ah, entendi mas como você tem aqui eu deixo aqui e lá eu só deixo as tranqueiras você pode vir ter um apartamento aí, legal tá ligado, né? que notícia que videão, mano que videão, né? eu tô vindo aqui escutando tô todo feliz que eu fiz uma rima legal dentro do meu carro e eu vou comprar uma casa eu gosto dessa energia rapaziada essa energia que eu gosto mano, de felicidade você vê, quando a gente tem uma conquista galera, eu e meus amigos a gente fica muito, muito feliz e agora é oficial minha casa nova vai chegar, rapaziada deixa aquele like pra fortalecer o rolê de verdade mesmo vai, né? bora, bora vamos comemorar vamos comemorar aqui, ó vai, né? bora, né? faz bonito, faz bonito bora, Gabes bonito ó opa foi salvamos ó rapaziada me lasquei então é isso tamo junto, rapaziada acompanha e agora a gente vai visitar algumas casas malucas pra ver qual que vai ser a nossa casa oficial de 2024 então é isso tamo junto valeu, falou e boi